...com brasileiros, portugueses, como se o chama... ...então eles respondem... ...comendou o capítulo... ...perdem... ...e... são mexicanças... ...e... 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 ...cês já sabem... ...não joga... ...cês já sabem... ...estaleia... ...baleia na texta... ...e... 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 ...prarão... ...não... ...passou, passou... ...prarão... ...repassou... ...acertei... ...que aí... ...nossa... ...não... ...em... Não! Só ele é passe na frente! Ai, já tem coisa feita? Que lindo! Faz a buzina!